Música Oi Eugênio, essa fivela de revelação significa pra mim muita coisa cara Porque eu me dediquei cada segundo da minha vida desde quando eu comecei a montar touro Foi pra mim conseguir chegar onde eu tô hoje, no meio de grandes E consegui ir bem, graças a Deus essa fivela representa isso Que eu consegui, pelo primeiro ano que eu cheguei, já consegui ir bem, já consegui montar bem nos touro Eu só tenho a agradecer muito a Deus e todos que de alguma forma me ajudou a chegar onde eu tô hoje Muito grato Música Música A fivela é um grande passo pra 2017 porque eu tenho certeza que pessoas que se destacam Elas tem grandes oportunidades, então eu acho que vai, acho não, tenho certeza que vai surgir grandes oportunidades Música Deus sabe o que eu passei, o que eu passo pra mim chegar onde eu tô hoje Eu só tenho que agradecer a Deus, foi um ano de muita luta, muita batalhação Mas pela honra e a glória do Senhor eu consegui, graças a Deus Música Música